A decisão da justiça é clara. O autor das perseguições e ameaças está proibido de se aproximar a menos de 300 metros de distância da vítima. Proibido de fazer contato com a mulher, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais. Proibido de frequentar locais que a mulher também vá, como o trabalho. Tem a obrigação de participar do projeto Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica por 3 meses. E também tem a obrigação de se afastar da casa da vítima. Todas essas determinações foram colocadas em uma medida protetiva expedida no dia 9 de janeiro deste ano pela Justiça de Goiás. A vítima é uma mulher de 32 anos que teve um relacionamento conturbado durante um ano com um suspeito de 35. Há quatro meses estão separados, mas ele não aceita o fim do namoro. E por isso sempre tenta, de todas as formas, voltar com a mulher. Ele chegou a ir embora de Goiás. Ficou alguns dias em São Paulo e convenceu a vítima a recebê-lo de volta. Mas não deu certo. Neste vídeo gravado no dia 13 de janeiro, ele aparece numa série de agressões contra a ex. A segura pelo pescoço e a empurra contra a parede. Mesmo com o limite estabelecido pela Justiça, o homem decidiu pular o muro e invadir a casa da ex-namorada. Mas a mulher foi mais rápida do que ele. Ela chamou a polícia militar pelo aplicativo Mulher Mais Segura. E em poucos minutos, uma equipe do 41º Batalhão chegou até o endereço da vítima na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, e fez a prisão do suspeito. Agora ele fica preso por descumprir a medida protetiva, crime previsto na Lei Marinha da Penha, sem a possibilidade de fiança.